Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro E vocês estão no canal memes.k Meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade E hoje temos o nosso vídeo, nossos queridinhos quadro coleções É rapaziada, a qual vocês aí do outro lado da telinha, do celular, do computador ou televisão Pode estar participando e mostrando a sua coleção aqui neste quadro Então não perca a oportunidade, se tem uma coleção bacana Quer mostrar para a galera, quer deixar registrado no canal, é só mandar o seu vídeo e enviar aí Nós deixamos sempre abaixo na descrição os nossos meios de comunicações sociais Então você entra em contato ali, mande o vídeo para nós, grava com o celular deitado E olha só que legal, a sua coleção vai estar passando aqui no canal É rapaziada, o negócio é chique Hoje vocês podem perceber, estou com o boné da Ford Ganhei lá, fiz até um story, tá aí no Stories, né? Que chama aí, sei lá como é que chama no YouTube A gente foi buscar a nossa ex-export, quem não lembra dela? É lá, a nossa ex-export azul Fui buscar ela lá na revisão, a qual está com o meu pai E ganhei esse boné da Ford Olha, está chique o negócio aqui, né? Então estamos aqui com o bonézinho da Ford Que bacana, né? Galera, é isso aí Fica com esse vídeo que está bem legal E aguarde que está vindo coisas boas aí para o canal Abraço, galera Ficou com Deus Fiquem com o vídeo E Fui! Olá, amigos do canal Minis.car Aqui quem fala é Eric Da cidade de Amparo, no Circuito das Águas Paulista Participando mais uma vez do quadro Coleções Do nosso grande amigo Leandro Desta vez Estou apresentando Meus Passats Que este ano está comemorando os 50 anos da sua criação E as três miniaturas na frente Duas Ferraris e um Monza Foram algumas das minhas últimas aquisições Para minha coleção Inicialmente vamos apresentar nossos Passats Todos eles na escala 1x43 Na minha família Nós tivemos alguns Passats Eu tive um azul metálico O Pointer E tive um convencional Igual esse amarelinho 75 Na cor Vinho Bordeaux Era um carro muito gostoso Um carro ágil Muito gostoso mesmo de dirigir E fez muito sucesso Na linha Volkswagen São ricos em detalhes São ricos em detalhes Tem um 74 Um 75 Um 76 E esse 84 E esse 84 Esses quatro exemplares fazem parte da minha coleção E recentemente adquiri este Monza O 85 Em casa a gente só teve o Monza Rete Tive o Monza Rete azul metálico Essa Ferrari 360 GT E essa Ferrari 250P As Ferraris vieram completar minha coleção Hoje eu tenho 30 miniaturas da Ferrari Como a gente está reformulando minha coleção Hoje eu tenho dado preferência Para os carros nacionais Porsches e Ferraris Um grande abraço a todos E quero agradecer ao Leandro Pelo espaço que ele dá A nossos colecionadores E convidar a todos Que fazem parte da comunidade Do canal Minis.ca Para apresentar suas coleções É um espaço bacana É alguma coisa que Entra no coração E toda hora você está querendo Mostrar suas miniaturas Venham participar do quadro Coleções Um grande abraço E até a próxima oportunidade